Música Grande momento! Linha Geek na área! E aí galera, tudo beleza? Bom, precisamos falar sobre namoro, precisamos falar sobre o traje, né? Meu Deus do céu! É assim galera, esse vídeo é um vídeo que a gente vai trocar uma ideia, porque tem alguns detalhes que a gente precisa trazer quando disponibilizaram essas imagens do namoro, tá? Mas é uma coisa que a gente traz muito quando a gente faz a resenha de live action de Cavaleiros do Zodíaco, pra ficar aquele visual, pra chegar num visual bom, pra não beirar o cosplay e o ridículo. Exatamente, mas nesse caso beira, não é beira, é ridículo, é muito ridículo. Então assim ó, vamos primeiro fazer as nossas apresentações, porque se você for novo aqui no canal, se inscreve pra ficar legal, dá o triple C, curte, comenta, compartilha, quer ser um apoiador da linhagem, membro apoiador, 4 reais e 99 centavos, e se você quiser anunciar produtos, serviços, cursos, aqui com a linhagem Geek, linhagemgeekoficial, arroba gmail.com, e com vocês, André Alba com a Loja da Linhagem. Loja da Linhagem.com, camisas, uniforme de animes, Marvel, DC, muitas novidades estão chegando na Loja da Linhagem.com. E continuando, o nosso Momento BP Zero Lacrate. Documentário Entre Lobos, que fez um barulho aí, um grande barulho, falando da questão segurança pública do Brasil, que é um negócio que ninguém consegue resolver, entra anos, sai anos, décadas a fio, mas ninguém consegue resolver, tá piorando, existe todo... Como começou essa grande piora de criminalidade no Brasil, um excelente documentário, é uma trilogia, foi lançada apenas o primeiro. Fomos convidados pra Premiere. Fomos convidados pra Premiere, excelente documentário, mas tem muita gente que não gosta que mostre esses números. Mas o Brasil Paralelo é igual a Lacrate. Tem gente que não gosta, que fala, olha, isso aqui é produto Lacrate, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Vai falar, não, não fala, não. É só inclusão, estrelas. Inclusão. É coisa boa, diversidade. Então, esse documentário da Brasil Paralelo, ele traz a verdade sobre a segurança pública do Brasil. Exatamente. Além de filmes e desenhos, todos os documentários da Brasil Paralelo estão disponíveis na BP Select. O que você vai fazer? Usar o cupom LINHAGEM10 e ganha 10% de desconto na assinatura da BP Select. Primeiro link aqui na descrição. Ó, galera, é o seguinte. O Namor, ele foi criado primeiro que o Aquaman, tá? Exatamente. Mas ele não se tornou um cabeça de chave como o Aquaman. É. O Aquaman foi mais ou menos inspirado no Namor. Sim. Ele veio primeiro. Então, assim, como o Namor, ele não rompeu a bolha da HQ, ele não rompeu. Então, ele ficou como um personagem menos popular, vamos dizer assim. Mais conhecido do público nichado. Exato. A gente sempre traz essa resenha, né? Quando o personagem é criado, na grande maioria das vezes, na HQ, ele vai pra animação, depois da animação, ele vai pra um jogo de videogame, ele vai depois vira boneco, vira action figure. Vários produtos, né? Caderno. É, e aí chega no filme, que é o maior escalão. O Namor, ele não rompeu essa bolha. Então, ele não é muito conhecido. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trazer uma origem bem rápida. Só rapidinho. Ele não é conhecido. Não precisa ficar agora e bater, e bater no teclado. Como ele não é conhecido? Quando a gente fala isso, é conhecido do grande público. É isso. É aquele negócio... É aquele que você pergunta pro teu pai. Isso, você pergunta pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, aí mostra o imagem, ele sabe quem é. É. No Namor, não é assim. Por mais que você ame o Namor, ele não é um cara extremamente conhecido a nível de Capitão América, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Então... Isso. Calma, tá? A gente tá falando do macro, não da questão do quadrinho. A gente sabe que no quadrinho, ele é muito conhecido. Bom, vamos lá. Nos quadrinhos de super-heróis há um grande fascínio com as lendas sobre os Atlantes, a cidade que afundou e onde existem seres que falam, respiram debaixo d'água. Na DC nós temos o Aquaman, na Marvel nós temos Namor, o príncipe submarino, que inclusive foi criado antes do seu rival concorrente Aquaman. Mas você vê como é engraçado, né? O Namor foi criado antes, só que o Aquaman foi melhor trabalhado. É, é verdade. O Aquaman foi muito mais trabalhado na questão do marketing e da evolução do personagem, como o Gabriel diz, em outras mídias, até se tornar absolutamente conhecido por grande parte do público. Eu vou esperar chegar. Isso. Eu vou esperar chegar. Calma que a gente tá chegando. Isso aqui é só pra esquentar. É a introdução. Herói, vilão e incompreendido príncipe submarino já foi um pouco de tudo nas HQs, conquistando a simpatia do Capitão América e a inimizade de outros heróis, como o Pantera Negra e o Quarteto Fantástico. Aí é o seguinte, ó. Ó, só lembrando, Gabriel, um dado muito importante que o Namor, ele é um mutante, tá? Exatamente. Ele já participou, já participou dos X-Men também. Ele é um mutante, porque a criação dele foi uma... é metade humana, metade Atlantis, né? Então, meio que quase um... é... inspiração de Poseidon, essas coisas das divindades do oceano, né? Agora, o seguinte, eu tô muito ansioso pra essa inserção dos X-Men na Marvel. Tô muito ansioso, porque assim, esses personagens que não são cabeça de chave, querendo você ou não, o Namor não é, uma hora vai começar a pedir, o público vai começar a pedir, mas cadê o... cadê o Wolverine? Eu tô muito ansioso pra como a Marvel vai fazer, vai colocar, aglutinar o X-Men dentro desse universo. O problema, Gabriel, o problema disso, é que na origem do X-Men, os X-Men, eles são vistos como, né? Como pessoas, é... inumanas. As pessoas... inumanas no sentido de inumanos mesmo, não no inumanos. Pessoas que... é uma ameaça, raça humana, então tem muito preconceito com o X-Men. Só que como o pessoal do Heróis e Mais bem fala isso, e é muito verdade, não dá pra trazer essa narrativa pro universo Marvel no cinema, porque já tem várias pessoas com poderes que são amados pelo público. Então como é que você vai tirar essa narrativa do X-Men, que é a narrativa perfeita. É a Guerra de Classe. Que é a narrativa perfeita da turma. É. Utilizar os X-Men como uma raça que os outros têm preconceito. Sim. Então é uma... Como vítimas, né? É uma saia justa gigante, porque os Vingadores, eles salvaram a galáxia lá com o Thanos, e já todo mundo sabe disso. Sim. Então eu tô muito curioso pra saber como eles vão inserir os X-Men nesse universo Marvel. Voltando aqui pra nossa origem de namoro, em 1915, um navio de exploradores é enviado à Antártida em busca de novas reservas de vibranium. Entre a tripulação, havia um jovem capitão chamado Leonard McKenzie. Por realizarem diversas explosões em busca do metal lendário, o navio acabou chamando a atenção do povo Atlante, e a princesa Fenn foi enviada para investigar o que havia acontecido. Ao encontrar os humanos, Fenn se apaixona por Leonard, e o sentimento não é só recíproco, também com o consumado, e eles tiveram um filho. Então o namor, ele é fruto de uma relação pansexual. Pode ser. Pode ser. Agora é tudo isso. É. Aqui em 1915 não era. Mas com certeza a gente vai ter alguma coisinha. Vamos ver, né? É. Essa é a origem clássica do namor. 1915, hein, cara? Só que nós teremos mudancinhas. É lógico. Mudança barra desconstrução barra destruição barra minha vontade que prevalece. É o seguinte, na origem, ao invés de Atlântida, o personagem interpretado por Tenok Huerta e seu povo se situarão em uma cidade histórica e submersa da cultura mexicana na região da América Central. É isso aí. Vamos lá, vamos mudar. Vamos mudar o personagem. É, então assim, nós já temos aí aquela mudancinha clássica. Por que que é essa mudança para o México? Por que que é essa mudança para o México? Se você conhece muito bem a história dos Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma tretinha com o México, né? Tem migração, muro, sacou? Sim. Então eu tenho que pegar o quê? O povo vítima, o povo oprimido. Então a gente vai trabalhar assim. Agora está com uma mania de colocar o personagem da mesma nacionalidade também, né? Aí se o personagem na história ele é gay tem que pegar um cara que é gay, mais ou menos isso. Então assim, essa vai ser a... Essa foi a primeira mudancinha. Só que a real é a seguinte, galera. Dá uma olhada nessa imagem aí. Nossa Senhora. Essa foi a imagem que vazou, né? Do namoro. Vazaram duas imagens. Uma sem ele estar preparado para desfilar na Viradouro. Nossa, cara. Na comissão de frente. Que coisa... Cara, eu fico imaginando. Olha, é difícil, né, galera? Pô, é difícil. Olha aí, ó. Já estamos começando a semana. Bolinho da padaria já esquece. Logo na cara. Já esqueceu ontem já com as notícias de ontem. Mas esquece mais ainda. Meu, parece o Paulinho do Corinthians. É o Paulinho do Corinthians com coldizeira do CS. Meu, é muito... Meu, é muito ruim, galera. É bem... É. bem estranho. Sabe o que é? O problema é a pose também. É. É bem complicado. E aqui, a gente não tem nenhum... Eu sou exigente, o Gabriel também, mas acho que eu sou mais exigente que o Gabriel. Mais, mais. Agora, deve ser difícil para a turma do não vi, já amei isso aqui. Porque não vi, já amei esse namoro. Tá bem. Esse outro, com o negócio aqui, com a bandeira do Brasil. Plumas e paetes. ex. Meu, mas que... Cara, você imagina um cara desse na Paulista, sendo herói. Herói, explodiu lá. Explodiu o Itaú ali na Paulista. Pá! Aí chega esse cara. Os caras e todo mundo assim, o que é isso? É. é assim, galera. O que a gente sempre fala, primeiro assim, primeiro precisamos destacar o shape. Shape tá de herói. É. O shape tá legal, bolado mesmo, pele colada. Mas, tem um grande problema quando a gente vai fazer filme de super-herói em não parecer ridículo. Isso é muito difícil, né? Que é difícil. Principalmente, principalmente, quando a gente fala de armadura. Porque uma coisa é traje. O traje, o colan, o famoso colan. O colan a gente compra. O colan é fácil. Entendeu? Se vocês forem ver, na Guerra Civil, praticamente todos os super-heróis são de colan. Claro, o Homem de Ferro tem a armadura, né? O traje de armadura. Agora, o caso do Namor aqui... É bem difícil de adaptar o Namor, viu? É. É o cara com uma sungala. Exato. Exato. Porque, assim, a primeira arte conceitual do Namor é ele com uma sunguinha verde. É, do Palmeiras. E mais nada. Ele tem a sunguinha verde e mais nada. E o tridente. Só que aí, no decorrer dos anos que foram se passando, o Namor, ele ganhou outros trajes. E eu juro pra vocês que eu achava que o traje que ia vir era aquele preto aberto aqui no meio, destacando abdome. e o crossover. É legal esse aí. É legal esse traje, todo preto. É, eu achei, juro que eu achei. Só que quando veio esse, além de ficar muito, muito escola de samba, porque é muito escola de samba. é muito Portela, Mocidade Independente de Padre Miguel. É, é muito escola de samba, meu. E ainda encheram ele de vários. O Namor, ele tem alguns bracel... Mas tem muito bracelete aqui. Tem muito, como diria o meu pai, tem muito penduricalho nele. É muito penduricalho. É um no peito, é um no braço, é um bracelete no ombro, no bíceps, no braço, é caneleira. Ficou ridículo, tá? Ficou ridículo. Vamos ser honestos, né? A gente tem que ser honesto com vocês, né? Quem é que vai ter um action figure desse tamanho do cara assim, com escola de samba? Não dá, né, cara? Não dá, tá muito feio. Tá muito... É escola de samba total. Se você mostra pra quem não conhece o Namor, fala assim, ó, o que você acha que isso aqui é? É um... É o cara do carnaval. Parece... Deberia ser o nome desse personagem, né? O cara do carnaval. Eu acho que aquele traje que você falou da abertura aqui, eu tiraria a abertura porque também ia ficar meio estranho. Mas aquele azul escamado com uma ombreirinha, eu acho que bastava, né? Mas olha... E outra coisa, né? A gente sabe da dificuldade de fazer as coisas embaixo d'água, a gente viu, com o Aquaman. Olha, eu... A gente não colocou nenhum cavalo aqui pra não zicar, tá? Não colocou nenhum cavalo pra não zicar. Mas vamos esperar aí, porque, olha, eu, sinceramente, eu não gostei não, cara. Não gostei, respeita. É sempre uma brincadeira que a gente faz aqui com a nossa opinião, que a gente tem que dar a nossa opinião, é claro. Mas eu achei horroroso. Horroroso, péssimo, horrível. É horrível. A arte é ruim. O negócio aqui, meu, não dá pra levar a cena. Com piercing no nariz. Você falou aquela cena lá da Guerra Civil? Você falou da Guerra Civil? Lembra daquela cena que vai juntando um por um aqui, ó, pra formar os dois direitos? Imagina chegando esse cara com esse negócio. o do lado e olha pra ele. Fala, meu, mas o que é isso? Então, né? Mesmo assim, ele chegando só de sunguinha. É, é. Entendeu? Mas aqui, na verdade, a gente sabe qual que é o propósito aqui, né? Por exemplo, o Aquaman, o Aquaman era aquela sunguinha. Aquaman era sunguinha. Eu digo do desenho animado, né? O clássico do desenho animado. Não, ele tinha o colanzinho. Ele tinha o colanzinho, a legzinha. Cientinha, o colanzinho, a legzinha. Mas não dá. Acho que sunga só, cara. É, não. Só a sunga, cara. Eu acho que fica muito mal. Muito mal. E a gente sempre bate na tecla aqui, porque o traje, né? Se você for olhar, porque o que acontece? Não adianta vir falar, não, é porque tem referência dos aztecas e dos mares. Já começa que não tem nada a ver com o namor, isso. Você tem que imaginar uma explosão ali, o Homem de Ferro Indo e o Namor de sunga. Na rua, todo mundo olhando, falando, pô, o que tem cara de sunga? Ó, se você for ver... Se existisse os rigadores e saísse na Jovem Pan CNN um ataque aqui no Brasil e eles estivessem ali, a primeira coisa que eu ia ligar pro Gabriel, eu falaria, Gabriel, o que é esse cara de sunga lutando com o Homem de Ferro ali? Ele desfoca e desfoca pro pior jeito. É. Não é daquele jeito, pô, quem é aquele cara? Se fosse o Homem de Ferro, que armadura animal é aquela? Quem é aquele? Agora, quem é aquele cara de sunga com um tridente? Então, fica estranho. Ó, o traje do profundo do The Boys, ele se assemelha um pouco do Namor. É, sim, sim. É, muda as cores. Mas poderiam pegar naquela arte conceitual ou então fazer nas outras. Principalmente nessa preta, agora você meter o cara com o pince no nariz, porque tá aparecendo que, assim, esse traje, né, do adereço, alegorias e adereços, plumas e paetês, vai ser meio que um traje, sabe, de rei, de apresentação. Só que ele vai lutar com outro traje, né, que tem a armadura na canela. Mas, cara, de verdade, de verdade, é complicado isso aqui. ó, se você for, assim, se vocês forem lembrar bem, os 300, né, os 300, era uma coisa mais ou menos assim. Era mesmo. Era mais ou menos assim, né? É que não era um só, todos eram assim. É. Aí isso também dava uma suavizada. Só que a gente tem que considerar o roteiro e a ambientação do filme. Sim, ali no 300, ele tinha essa licença. É. Além de ter todos iguais ao Leônidas, que era o principal, todos ali com a capinha vermelha, sem camisa, trincado no abdômen. E também foi uma zoeira, na época. E me lembrou muito o Cherches também. É isso. Isso aí. É verdade. Cheio de penduricalho, coisa dourada. Então, assim, cara, eu honestamente, pra mim, não ornou, não ornou. Paulinho e Codizeira, não dá. É. Não achamos que ficou interessante esse traje do namor. Vamos torcer pra que a atuação compense. Sim. E não quebre a suspensão de descrença na hora que a gente esteja assistindo. Ah, é. Porque é aquela coisa, na hora que o namor aparecer, você vai fazer duas caras. Ou você vai fazer assim. É. Ou você vai fazer assim, ó. É duas caras. duas caras que você vai fazer. Duas caras, né? Olhando aqui, assim, a gente já fez... Não, essa aí tá horrível. Né? Vamos ver. Não sei se é... Talvez seja a arte definitiva. Bom, vamos aguardar, mas tá horroroso. Pode ser que no meio do filme ele mude o traje, venha pra aquele outro traje mais atual, mas basicamente essa é a resenha. Eu acho que vocês já, inclusive, já devem ter até comentado com a criatividade suprema que vocês têm das milhares de comparações, mas a gente tinha que trazer esse vídeo porque além da galera bombando o nosso Instagram, e mais uma vez, eu agradeço isso. Obrigado mesmo, galera, vocês mandando pra gente, mandando vários tipos de brincadeiras. A gente tinha que trazer a nossa opinião que é muito importante. Desde já, agradeço muito a vocês por chegarem até aqui no vídeo. Se inscreve no canal pra ficar legal, dá um triple C e até o próximo vídeo.